E o Outubro Rosa já começou aqui no Estado. Nesse ano, as ações de prevenção da saúde das mulheres vão ser levadas para 43 municípios. E até o fim desse mês, cerca de 3 milhões de mulheres devem ser atendidas. E o câncer de mama está entre as principais preocupações. Um trajeto difícil, o da descoberta até a cura do câncer de mama. Mas a caminhada da Cristiane não foi solitária. No percurso, ela descobriu que uma escola inteira estava lado a lado com ela. Foi bem gostoso, assim, quando fui acolhida. Porque eu recebia telefonemas, cartinhas, WhatsApp dos colegas, de alguns alunos. Mas eu não imaginava que era tão querida assim pelos colegas. A Cris descobriu o câncer de mama no ano passado. Teve de se afastar da função de vice-diretora do Colégio Estadual São Cristóvão, em São José dos Pinhais. Ao saber da doença da amiga, a professora Carla, que tinha esse cabelão, decidiu raspar a cabeça para dar apoio à colega. É um desprendimento, com certeza. Não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa pensando no amor ao próximo. A iniciativa virou um projeto com todos os alunos. As crianças e adolescentes promoveram campanhas sobre o câncer de mama e incentivaram a doação de cabelo. Eu vi que foi por uma atitude boa e se eu fiquei daquele jeito no dia que eu cortei, imagina alguém que está perdendo, que está passando por uma situação assim. Exemplos, como o da professora Cris, não faltam. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2019 o Brasil some 60 mil novos casos de câncer de mama. É por isso que o exemplo da professora Carla e também das alunas é importante. Não só para dar força às pacientes durante o tratamento, mas também para conscientizar sobre a importância de se fazer o autoexame e a mamografia. É que o diagnóstico precoce costuma salvar vidas. Quanto mais cedo a gente diagnostica um câncer, seja ele de mama, seja qualquer outro câncer, mais horas são as chances de cura da doença. Então a gente recomenda para alguns tipos de tumores, o rastreamento, o autoexame, que isso é muito importante para que a mulher possa ser diagnosticada de uma forma mais precoce. Pouco mais de um ano depois do diagnóstico, a Cris agora faz a chamada hormonioterapia, mas já está de volta ao trabalho e até participa de um grupo de dança do ventre, formado só por mulheres que tiveram a doença. Continua lutando, só que muito bem acompanhada. Continua lutando, só que muito bem acompanhada.